Bom dia, trailerandos. Tudo bem? Mais um dia aqui em Capitólio. Vamos passear de lancha. Conhecer lá os cânions. Vocês vêm com a gente. Mostra a Helena aí, que animada que ela tá. Conseguimos arrastar ela na cama, só nem 10 horas ainda. Vamos ver de que se trata. Bom pessoal, a gente veio fazer um passeio de lancha aqui em Capitólio. E escolheu a agência Turvo Experiências, que reúne aí 38 prestadores de serviço. Nos pareceu a mais organizada. Os preços variam entre 90 e 100 e poucos reais. Eles cobram 90 reais, tem uma estrutura bacana. E a gente vai sair pra conhecer os cânions, conhecer as cachoeiras, os lugares legais aí. E vocês vêm com a gente. Sente o astral aí. Estamos aqui com o... Sidney. Sidney. Apelido Fumaça. O Fumaça, você é habilitado ou não? Sou habilitado profissionalmente. O que você é? Sou marinheiro auxiliar de conversa. Epa! Aí, é moço ou não? Moço de conversa. Pode ser aí, pode ser. Quem tá animado aí, gente? Onde vocês são? São Paulo. São Paulo. Tudo São Paulo? Os caipiras paulistas? É, os caipiras paulistas. Nós também. A gente, vamos fazer um passeio agora. Um passeio de três horas. Onde a gente vai em cinco pontos diferentes. Ponto este que será a Cachoeira Lagoa Azul, Vale dos Tucanos, Cascatinha, Câneos. E na volta, a gente passa num bar flutuante chamado Beer Boat. Passeio muito tranquilo. Aqui todo mundo toma um chope, bebe uma cervejinha, alguma coisa assim. Alguém? Sim, claro. Se tiver água aberta, eu prefiro. Se tiver mais cerveja. Vocês deram sorte que logo hoje, logo no dia de hoje, o chope artesanal, chope produzido aqui na represa, aqui na cidade de Capitólio mesmo. Tem um restaurante chamado Canto da Ilha. Não sei se vocês viram falar. Lá tem uma cervejaria onde produz esse chope. O chope que vem da origem da cerveja escarpas. Vocês devem ter visto aí no... Sim, sim. Logo hoje, o chope é na faixa. Vocês acreditam? Olha, é justo hoje. Caramba. É sério? Justo hoje o chope é na faixa. Sério? Na faixa de 10 reais o pódio. Ah, pessoal, a gente sempre esquece. A gente sempre esquece. Tem música. Que cabeça a minha. A gente sempre esquece. Toda vez que sai de lá, a gente tem que falar com os turistas. Vocês pagaram 90 reais pra vir no passeio, né? Queria falar pra vocês que pra voltar eu dou um desconto. A volta é só 80, tá bom, gente? Que engraçadinho. É... Se não quiser pagar a volta, pode ficar lá no último ponto. Não tem problema. Não precisa pagar. Mas o último ponto, lá não pega nada. Não pega Instagram, Facebook, WhatsApp. Nada se pega lá. A única coisa que pega lá é uma onça que tem em cima do barranco. Quando ela desce pra beber água aí, ela pega. Vamos lá. 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 O que eu mais quero agora? Não. O que eu quero agora? Para vocês terem uma ideia, vocês podem olhar o caminho que a gente está passando. Olha sempre o lado de cá, ele sempre vai encaixar do lado de cá. Você pode ver que o formato é sempre de encaixe. Quer dizer que isso abriu. Em dia isso abriu, entendeu? O que é isso? 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 tendo baixa temporada, e que dia é hoje? Quinta, quarta? Quinta-feira. Quinta-feira, cedo, de manhã, hora do almoço. Tá bem cheio o almoço. Mas é muito bonito, vale muito a pena. E dá umas fotos bem bonitas também. É isso. Não sei. Não sei. Entediência passa. Vamos passear no centro de Capitólio. A cidadezinha que fica no centro aí de todas essas atrações aqui em Minas Gerais. Dá uma voltinha aí pra vocês verem como é que é. E a gente também. Você veio atrás de mim, é? Você veio atrás de mim, veio. Vem atrás de mim, veio. Cachorro, no caso. Vem, cachorro. Amiguinha de Capitólio. Tá, tá, já vai pular, não é, porcaria? Porqueira. As meninas foram aí na loja, fazer o que? Nada. Era só fuçar. Professor, essa aqui era a casa de um coronel proeminente na época. Hoje eles só fazem evento, perguntei pra mulher, lá na Ponto, que é uma lojinha de artesanato. E o resto é fechado, só pra evento mesmo. E o resto é fechado. Ali aquela estrutura lá atrás são banheiros, mas no momento é só nós, vamos dar uma explorada aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.